Nem tudo que é seu diz respeito ao outro. Sua casa, sua intimidade, sua vida, as pessoas mais importantes para você, não deveriam ser colocadas nas vitrines que são vistas por todos. Quando criamos o ato de dizer tudo, mostrar tudo, damos ao outro o direito de invadir a nossa privacidade e até banalizar o que para nós é tão sagrado. Um conselho para a sua saúde mental. Respeite-se mais. Tenha atenção para não expor em excesso a sua intimidade. Cuide do secreto de si que ao outro não pertence. Na ânsia de viver tudo em constante partilha, é bem provável que em algum momento você esteja jogando pérola aos porcos. Cuidado! Nem tudo que é seu, por mais bonito e sagrado que seja, deve ser exposto à fúria da praça pública.